E já estamos de volta, meu povo, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E já vamos de notícia. Policiais da 8ª Cicom, durante a ação Saturão, em incursão no Beco São José, da Compensa 2, perceberam indivíduos lá em atitude suspeita. E ao avistar os policiais militares, efetuaram fuga. Porém, meu amigo, foram alcançados e estavam em posse de uma bolsa com 177 trouxinhas de supostamente... Oxe, é o oxe, né? Que não posso falar oxe. Oxe é coisa do Nordeste. E porções de, substancialmente, cocaína. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos que seguiram para o 19º DIP. Olha aqui a quantidade. 8ª Cicom, mais uma vez, parabéns aí pela atitude, pela competência, né? De identificar e prender os marginais. Mais uma vez, eu volto a dizer, né? Como o Luiz já mencionou no início. Não podemos mostrar a cara deles. Não podemos mostrar. Nós temos os nomes, diretor? Nós temos os nomes também? Então, peço aí, você... Agora, o meu Facebook vai se tornar... Vou votar lá atrás. Retrato de vagabundo. Você que tiver a foto desses vagabundos que foram presos, coloque no meu Facebook. Vou contribuir com a sociedade agora através do meu Facebook. A minha página, que era para ser privada, vai ser agora pública. Então, jogue as fotos deles, porque se você tiver alguma denúncia, não só de droga, mas de algum outro tipo de crime deles, e você que foi vítima deles também, vamos reforçar lá. Por mais que nós sabemos que a nossa justiça não faz o papel dela. Não faz. Luiz, olha a quantidade de droga. Quantos ficaram sem cheirar, sem fumar, sem usar essa maldita? Quantos, Luiz? Vamos ficar aí. Vamos ficar revoltados. Vamos ficar revoltados. Quem ficou no preju aí, vamos ficar revoltados. Vamos ficar sem a quarta, quinta e sexta e o final de semana sem cheirar, sem usar o baseado deles. Mas vem para cá. A gente não pode mostrar o rosto por conta do abuso de autoridade. Mas eu me pergunto para a justiça, para quem faz as nossas leis, para os nossos políticos, deputados e senadores, é abuso de autoridade mostrar o rosto do vagabundo. Mas e o que eles andam aprontando com quem trabalha? E o que eles andam aprontando com o motorista de ônibus? É, o motorista de ônibus foi espancado durante uma tentativa de assalto, justamente por conta desses vagabundos que não podem ser mostrado o rosto, por causa do abuso de autoridade. Mas abuso com as pessoas de bem? Não tem, né? Pois é, a Bárbara Mitoso traz os detalhes dessa situação aqui na tela do Namir. O crime aconteceu na Avenida Curaçal, a principal avenida do bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital. O motorista de ônibus, João Alencar Marinho, que está de férias da empresa, inclusive, estava na rua e ia chegando próximo à sua motocicleta quando foi abordado por dois homens não identificados. Esses dois homens tentaram assaltar João. João percebeu que eles não estavam armados, então ele decidiu reagir a esse assalto. Só que os homens pegaram um pedaço de pau que estava próximo e espancaram João. Espancaram tanto que ele teve que ser entubado no hospital e pronto-socorro João Lúcio. O estado de saúde dele atual é estável, ele já não está mais entubado, mas ficou bastante ferido. Durante a ação criminosa, populares que estavam ali próximos tentaram ajudar João, tentaram ainda agredir os dois homens, só que eles fugiram, inclusive, não conseguiram nem roubar a moto que eles tentaram ali no início. Até agora, ninguém foi identificado, ninguém foi preso, mas a polícia investiga o caso. Volto com você. Ah, mas não pode mostrar que é abuso de autoridade. Se mostrar o rosto do vagabundo é abuso de autoridade. Mas aí a gente tem que mostrar motorista de ônibus, trabalhador, sendo espancado, sendo assaltado, sendo morto, nas mãos desses camaradas que vocês aí, vocês, eu digo a vocês, políticos, vocês, defensores desses camaradas. Olha só o que está acontecendo. Mais um. Não é o Únio, mas é mais um que está nessa situação graças à vagabundagem. Mas vamos mudar de assunto, eu quero chamar aqui o WhatsApp na tela aqui. Vem pra cá, Valdir, vem pra cá, pra central aqui, ó. Não vai ter? Vai ter? Não, vai ter já já, mas antes, olha só aí, ó. Bom dia, seus lindos, estou muito feliz por ter voltado, Valdir Rocha. Olha aí, rapaz, melhor programa. Me chamo Jesse Santos, sou do Jorge Teixeira, Cidade Alta, estou amando o programa. Manda um beijo, estou mandando um beijo aí, Valdir, pra ela. Beijo, querido, forte abraço. Forte abraço, muito obrigado. Um grande beijo pra você, minha querida. Agora, olha só, a gente vai de novo pro intervalo, mas antes, você não pode deixar de assistir, porque a gente vai lançar o programa. A pista pode estar agora? Pode estar agora? Agora, meu diretor disse que a pista pode estar nesse momento da pergunta que você vai ter que responder, tá certo? Pra ganhar essa caneca amanhã. Então, fica ligado que a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho